Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui, vou fazer agora, vou tirar todas as folhas Vamos ver, vai se demorar, depois eu ponho o vídeo pra ficar rápido Que vai demorar um pouco Ele tá contando história, né? O que foi o propósito que você foi comprar essa anúncia? Ou pra fazer um bonsai, ou pra pôr no jardim, ou no sítio, pra produzir e dar frutos O que que acontece? Eu tô com umas ali que faz muitos e muitos anos E aí, a história já começa sua e vai embora Você vai ficando vários, longos e longos anos trabalhando numa árvore Isso que é legal, então tudo tem uma história As minhas têm história de muitos e muitos anos Exposições que eu levei A sua evolução Porque era uma muda e depois foi desenvolvendo E ela vai ficando mais velha, vai ficando cada vez mais bonita Depois vinha épocas também de floração, de frutífera Pra pegar fruto Aí você vai acompanhando O que vai ficar mais bonita